Oceão Celeste Oceão Celeste Oceão Celeste Oceão Celeste Teus belos caminhos tratados com selo E as tuas torres que vistas farão De todos os palácios grandioso é o modelo Em ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas formosas A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em ti noite alguma Teu grande luzeiro perpétuo será Sem a luz do sol nem de estrelas ou lua A glória de Cristo te aluminará E neste esplendor de um sol verdadeiro Os santos e anjos do céu entrarão E virá na frente Jesus o Cordeiro Com ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão Ali reinarão O que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor A todos inscritos no livro da vida E que já da morte não tem mais temor De todos que foram por Cristo comprados O lindo cortejo composto será E Deus te adado Seu Filho amado Com Cristo na glória nos consolará Nos consolará Com Cristo na glória nos consolará Nos consolará Com Cristo na glória nos consolará